Música Olá a você que acompanha a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo site www.riopreto.sp.leg.br Obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadania, que toda semana traz um tema diferente, sempre abordando os direitos e deveres do cidadão, com a presença de profissionais do direito para esclarecer sobre diversos assuntos referentes ao tema. Dentro do programa também temos algumas participações externas. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o jovem doutor Renan Drudigomid, advogado especialista em direito do consumidor e que hoje vai conversar conosco sobre direitos e deveres do cidadão consumidor. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. E nós já vamos na primeira pergunta. Tudo bem. A gente sabe que muita gente aproveita alguma época, alguma temporada de compra, doutor, para, nessas compras, pedir um desconto, alguma coisa nesse sentido, mas às vezes não encontra o produto e vai buscá-lo no mostruário. Então é a pergunta. Os produtos de mostruário, eles podem ser trocados? Olha, Milton, boa pergunta, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm. O produto de mostruário, ele nada mais é que um produto igual todos os outros, com a característica de estar em exibição e, por isso, sujeito a danos e avarias. Quando a pessoa compra um produto de mostruário, ela tem o direito a fazer uma troca normalmente. A única ressalva que se faz é que se o produto estiver avariado, estiver avisado quando a pessoa comprou, por exemplo, ela comprou uma televisão e já falaram que estava com um pequeno risco na lateral da televisão, ela não vai poder reclamar disso depois. Agora, se ela não foi avisada, aí não tem nada a questionar. Ela tem o direito de trocar o produto como qualquer outro. E qualquer tipo de produto, seja produto considerado produto seco, eletrônico ou alguma coisa assim, ou tem uma característica para cada... Os produtos duráveis, nós dizemos assim, né? Os não duráveis, cada um tem as suas peculiaridades. Por exemplo, alimentos. Como você fala que você compra um alimento de mostruário? Não tem muito como fazer. Produtos de roupa íntima, que já tem umas características próprias de não ser sujeitos à troca, até pela característica do produto. Mas, no geral, a maioria dos produtos podem fazer a troca, sim, mesmo que seja de mostruário, desde que apresentam defeitos e não tenham sido ressalvadas na hora da compra, os defeitos. Ok. Agora, um produto pode ser trocado, mesmo que não tenha problemas, apenas em caso de insatisfação ou repetição de presente, por exemplo? Isso é uma outra confusão que a maioria das pessoas fazem. A lei não garante isso. Mas as lojas já virou um costume garantir que a pessoa possa trocar o produto se ela receber igual, ou se não servir o tamanho, alguma coisa. Depende da loja, depende da hora que a pessoa adquirir o produto, se for informado a ela. Se a loja falou que poderia fazer a troca, tem todo o direito. Se a loja falou que não faz trocas, legalmente falando, a pessoa não vai poder trocar apenas por insatisfação, por falta de cor, tamanho, né? A não ser que tenha algum defeito. Mas é uma confusão muitas vezes feita pela maioria da população. Elas acham que é por lei obrigada a fazer a troca, e não é. Doutor, o senhor sabe que nós temos algumas participações externas. Então, nós vamos agora às ruas para a primeira pergunta. O que fazer em caso de cobrança indevida e negativação do nome? Olá, Juliana. Muito boa essa pergunta. Acontece hoje em dia, até pela sociedade de consumo, de muitas vezes você ser cobrado indevidamente por algo que você comprou, ou que você não comprou, no caso, pela cobrança ser indevida. Primeira providência a fazer é entrar em contato com quem fez essa cobrança indevida. ou negativou, ou já até chegou a negativar o seu nome. Se não for possível resolver na conversa, administrativamente, com a loja ou com o órgão que fez, o mais aconselhável é procurar ou um advogado, ou a defensoria pública, ou mesmo o PROCON, e tentar entrar com uma ação para limpar o seu nome e receber até, talvez, uns danos morais por essa negativação indevida do nome. Doutor, quais os cuidados que o consumidor deve tomar perante a efetuação de compras pela internet? Olha, Milton, os cuidados são os mesmos na compra na loja física. Ela deve pesquisar, ver se a loja é confiável, de preferência se a loja possui uma loja física na cidade onde ela compra. Não, é obrigatório, mas ajuda se tiver. Na hora de efetuar a compra, tomar cuidado, ver as formas de pagamento, ver as opções, guardar todos os comprovantes que ela, porventura, tenha, guardar e-mails que ela troque com a loja. Tudo isso é útil porque, se amanhã ou depois tiver algum problema na entrega do produto, ela tem como comprovar que ela realizou a transação e ficará mais fácil para ela defender o seu direito, junto ao judiciário, o PROCON, a defensoria pública, ou advogado particular. E nesses sites nacionais de e-commerce, a pessoa tem o direito também de ir ao PROCON local? Sim, ela tem, normalmente. Como eu disse, a compra pela internet é só uma característica. Foi uma forma de se realizar a compra, mas a pessoa continua sendo consumidor e pode socorrer do PROCON para ajudar ela a resolver alguma pendência com a loja, que, porventura, não tenha resolvido. Isso tem um prazo, doutor, para se resolver questões desse gênero? Depende do problema em questão. Cada problema tem uma peculiaridade. Nós vamos dizer assim, 30 dias é um prazo razoável para a loja resolver. Não estou falando agora do prazo para resolver defeito. Nós estamos falando para o prazo de não ter entregado o produto, ou de ter comprado e ter tido algum problema no pagamento. Mas se dentro desses 30 dias não for feito nada, não devolver o dinheiro, não entrar em um acordo o consumidor e a loja, é aconselhável de que ela procure o judiciário para tentar resolver esse problema. Nós sabemos que quando se faz alguma compra em alguma loja local, real, quando o produto chega, o consumidor tem que verificar se tem algum almoçado, algum risco, porque se tiver, é dever do consumidor devolver e reclamar. No caso, por exemplo, de uma compra pela internet, que vem eventualmente pelos correios. Então, essa é uma característica curiosa. A compra pela internet, e não só pela internet, Hoje a gente fala pela internet que praticamente todas as compras à distância se resumem pela internet. Mas a antiga compra por telefone, ou até quando o vendedor vai na tua casa vender o produto, você não foi até o estabelecimento, você tem sete dias para arrependimento. Se o produto não se enquadrou no que você esperava. E o mais curioso é que esse arrependimento não quer dizer defeito. Você pode querer voltar atrás do negócio, mesmo se você só não gostou. Então, as lojas de internet, ela faz uma propaganda, entre aspas, enganosa, porque ela diz, se em sete dias você não gostar, nós devolvemos. Na verdade, eles só estão cumprindo a lei. Eles não estão fazendo nenhum bônus para o consumidor. Porque você devolve se você não gostou. A lei é clara, ela não fala devolve se houve defeito. Diferente do outro caso que você falou agora, se ela entrega o produto com defeito, você vê na hora e pede para trocar. Tá certo, então, doutor. Nós vamos para mais uma participação nas ruas, ok? Vamos lá. Como pode ser feita a cobrança de dívida? Boa pergunta, dona Mari Lourdes. Como a cobrança pode ser feita? A cobrança ao consumidor, ela tem que ser feita de uma forma que não seja vexatória ao consumidor. O que algumas empresas, às vezes, fazem? Elas pegam, ligam para a pessoa, cobrando a primeira vez. A pessoa não atende ou fala que vai pagar ou não paga, alguma coisa acontece. A empresa, depois, começa a pressionar o consumidor. Ela começa a ligar duas, três, dez vezes, começa a ligar na casa de parentes do consumidor. Tudo isso é vedado. A cobrança, ela não pode ser vexatória, ela não pode causar uma vergonha para a pessoa. O que deve ser uma situação que todo mundo está sujeito hoje em dia. Se ocorrer, de ocorrer uma cobrança dessa, vexatória, abusiva, ligando para parentes, cobrando no local de trabalho de outras pessoas, a pessoa, desde que consiga provar esse fato, pode socorrer o judiciário e terá direito a uma indenização por danos morais por essa cobrança feita de forma indevida ao consumidor. Mais uma perguntinha, doutor? Vamos lá, Milton. O que é contrato de adesão? Contrato de adesão é uma coisa muito comum hoje em dia. No passado, a gente vai voltar uns 50 anos atrás, quando o comércio não era tão grande em volume, os contratos eram mais verbais, eram mais fáceis de negociar. Hoje em dia, as empresas têm que vender para mil, dez mil, cem mil pessoas. E, normalmente, em contrato de compra de pequenos motes, pequenas coisas, não tem problema. Mas, quando você vai comprar algo mais valioso, normalmente imóveis, o contrato já vem redigido pela pessoa que vai fornecer. E ela não altera, normalmente, essas cláusulas, que é o famoso contrato de adesão. Quer comprar? Aceita isso. Não quer comprar? Você não compra, você não pode negociar o que está aí. Infelizmente, as pessoas acham que o contrato de adesão não pode ser alterado. Isso é mentira. O contrato de adesão pode ser alterado, sim. Vai dos contratantes, de quem está querendo adquirir e de quem está vendendo, conseguir entrar num meio termo para fazer a compra ou realizar a prestação de serviço. Isso também é comum em bancos, o famoso contrato de adesão em bancos, que eles te dão três páginas para você assinar e dizem que não pode negociar aquilo. Mas eu já vi vários casos de pessoas que conseguiram negociar. É uma facilidade para quem vende e uma dificuldade para quem compra, mas faz parte das negociações do mundo moderno. Quer dizer que esse contrato de adesão é para todos os segmentos? Sim, a característica dele é que ele já vem pronto. A palavra contrato de adesão é um contrato que já vem pronto e você só assina. Poderia ser feito, em teoria, até para comprar uma televisão, comprar um eletrodoméstico, porque normalmente nessas coisas você não precisa de um contrato escrito, longo, para comprar. Mas abertura de conta em banco, compra de imóveis, hoje em dia com milhares de financiamento, de apartamentos, a pessoa compra na planta, que as pessoas não sabem, mas também nada mais é do que uma relação de consumidor, você está adquirindo um apartamento na planta. E ela pega esse contrato de adesão já pronto para ela assinar. E eu acho que a pessoa sempre deve tentar negociar esse contrato, ver se ela consegue uma condição mais favorável. Porque, como eu disse, quem está vendendo tem condições também de ceder um pouco. Ok, doutor. Uma outra perguntinha também interessante. O que fazer em caso de cobrança de serviço não disponível? Isso acontece muito nos dias de hoje. Nós, muitas vezes, estamos sujeitos e nem nos preocupamos em defender os nossos direitos nessa situação. Primeiro tem que explicar o que é cobrança de serviço não disponível. O mais comum acontece em caso de telefonia, internet. Você contrata a sua internet. Você paga uma mensalidade, o nome já diz. Você paga por mês para ter 30 dias de internet. 31, o mês de 31 é o caso. Mas, nesses 30 dias, 8 dias você ficou sem internet. Por causa de uma impossibilidade do prestador de serviço. Rompeu algum cabo, teve algum problema na transmissão, você ficou sem internet. Também acontece com a telefonia celular. Você paga por mês alguns contratos e ficou 20 dias sem celular. Quando eles mandarem a fatura do próximo mês, eles são obrigados, por lei, a abater esse valor desses dias que eles não prestaram serviço. Porque, senão, eles vão estar tendo um enriquecimento ilícito. Eles vão estar cobrando por 30, mas só disponibilizaram para você 20, 10, 15 dias, de acordo com o caso. O problema dessas situações é a prova. O melhor a fazer é sempre ligar para o prestador de serviço, anotar o número do protocolo. E já deixar claro que você quer que, na próxima fatura, venha descontado esses dias que não serviu. Que não foi prestado o serviço. Para você não pagar por algo que você não pôde usufruir de fato. Certo, doutor. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e a gente já volta. É só um momento. Música 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 Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Hoje, com a presença do jovem advogado, doutor Renan Gomidi. Doutor, continuando, então, esse nosso bate-papo. O que são cláusulas abusivas? As cláusulas abusivas, muito comum nos famosos contratos de adesão, são cláusulas que lesam o consumidor de alguma forma. Normalmente, impondo multas abusivas para a rescisão do contrato, suprimindo alguma garantia que a lei assegura o consumidor. Essas cláusulas, se questionadas perante o judiciário, tendem a ser anuladas de cara. Chamadas também, elas são chamadas de cláusulas leoninas, pela forma como elas impõem sobre o consumidor alguma desvantagem. Elas são normalmente feitas sempre em favor de quem está fazendo o contrato e contra quem está assinando o contrato. Perfeito. Uma outra pergunta interessante, doutor. O que é compra casada? Compra casada, algo que se vê muito nos dias de hoje, disfarçado. Quando a pessoa, primeiramente, tem que dizer que é vedado por lei. A lei proíbe a compra casada. A compra casada acontece quando o fornecedor do bem ou serviço vincula para a aquisição de determinado bem a aquisição de outro. Hoje em dia, acontece ela de forma disfarçada, nos famosos combos dos serviços de telefonia, internet, que para você, você pode contratar só a internet, mas se você contrata a internet, o telefone, televisão e outras coisas, você ganha um desconto. Na verdade, eles obrigam você a adquirir. Agora, onde ela existe, e muito, e infelizmente poucas pessoas se socorrem do judiciário para impedir, é nos contratos bancários de financiamento. Você vai fazer um financiamento no banco, a primeira coisa que o banco faz é obrigar você a contratar um seguro. Quando não, outras situações abusivas, como contratar um seguro, abrir uma conta corrente, ter um cartão de crédito. Isso é vedado, isso é absurdo, é abusivo. Só que, vamos ser sinceros, se você não faz isso naquele momento, o banco não vai te dar financiamento. Então, nós aconselhamos, às vezes, a pessoa, faça naquele momento, se ela precisar, e depois procure as vias judiciais para tentar resolver esse problema judicialmente, porque, administrativamente, eu nunca vi banco aceitar abrir mão dessa venda casada. Está certo. Doutor, nós vamos para as ruas de novo. Mais uma participação. Eu quero saber como trocar produtos comprados pela internet, catálogo ou telefone. Essa pergunta, muitas pessoas também, às vezes, acham que tem algum monstro, alguma dificuldade enorme em fazer a troca de um produto feito pela internet. Na verdade, a troca de um produto comprado pela internet é simples. Ela é tão simples quanto a de um produto real, um produto comprado em uma loja real. Você vai ter que entrar em contato com o vendedor, seja por saque, serviço de atendimento ao consumidor, seja por e-mail, informar que você vai devolver o produto, ou por defeito, ou porque não gostou, se estiver dentro daquele prazo de sete dias para devolver o produto, e ver quais são as condições para fazer isso, para fazer essa devolução. Normalmente, a pessoa que vendeu o produto pela internet vai pagar o reembolso, para você, vai pagar o valor de envio pelo correio do produto. E logo na sequência, a senhora receberá ou um produto novo, se foi o caso de troca por defeito, ou o seu valor de volta na conta. Mas não tem nenhum segredo. Doutor Renan, em caso de um mesmo produto estar com dois preços diferentes, qual que pode ser cobrado? Isso acontece muito, né? O valor que pode ser cobrado é o mais barato, porque é o mais benéfico ao consumidor. Isso daí entra na lei na questão da oferta. Tudo que o fornecedor oferece deve ser cumprido. A oferta feita pelo fornecedor deve ser cumprida. O preço nada mais é que uma oferta. Então, se tem uma etiqueta na televisão falando que ela está venda por R$ 500, e outra que está por R$ 800, a oferta de R$ 500 está válida. E o consumidor tem direito de exigir do fornecedor o valor mais baixo. A lei garante isso a ele. Eu vou pegar aí uma caroninha. Você me falou de preço e tal, tabela. Existe muita dificuldade hoje, doutor, do consumidor avaliar realmente se o preço está certo ou se estão cobrando juros abusivos. No caso, por exemplo, se a pessoa necessitar de uma explicação, necessitar de algo parecido, ela pode recorrer à própria gerência ou ela tem que recorrer fora? Não, ela pode. Você está aí perguntando no caso de financiamento, essas coisas. Pode ser tanto no financiamento bancário normal quanto no financiamento até da compra de um produto a prazo. Não é só pode, ela deve exigir de quem está fornecendo o serviço de empréstimo, o serviço financeiro de venda a prazo ou de empréstimo de dinheiro, as taxas, todos os valores que são cobrados, tudo certinho e pormenorizado. Até porque se amanhã ou depois ela for questionar esses valores de juízo, ela não vai poder dizer que não está informada e será mais fácil para um contador ou para o advogado que for entrar com a ação fazer uma perícia em cima daquilo e ver se foi cobrado um valor abusivo ou não da pessoa quando ela contratou o serviço. Até pela dificuldade da população comprar às vezes algum determinado produto ou um financiamento à vista, ela parcela e nessas parcelas incidem os juros e ela não sabe quanto é que está cobrando de juros e aí fica a pergunta, como se fazer, como buscar uma explicação. Como fazer a solução? Nós indicamos que ela vai na hora da compra. O problema é que às vezes a pessoa fica muito empolgada no momento da compra e esquece de ver esses pequenos detalhes. A pessoa tem uma letra minúscula lá dizendo que o juros é de 1% ao mês, aí depois uma outra letra minúscula mais para frente que sobre esse 1% ao mês tem uma taxa de manutenção do contrato e um pouco mais para frente que tem uma taxa de manutenção da equipe jurídica e assim vai indo. Por isso que a gente fala para a pessoa sempre se informar nesses pormenores. Está certo, doutor. Vamos a mais um telespectador que vai fazer mais uma pergunta para o senhor. O que fazer em causa de publicidade enganosa? Olá, dona Valdirene. Em caso de publicidade enganosa, a primeira coisa que nós aconselhamos ao consumidor é que ele pode exigir o que foi vinculado na publicidade. Então, se a publicidade vinculou alguma condição especial de pagamento, alguma promoção de compre algo e ganhe algo, ela tem o direito de exigir isso. Se a loja não quiser cumprir, chama o gerente, faça um boletim de ocorrência, se necessário for, e depois procure avias judiciais, seja pelo PROCON, seja pela Defensoria Pública, para fazer cumprir o seu direito. Porque a publicidade ela vincula o fornecedor. Então, a partir do momento que ele vinculou a publicidade, ele deve fazer aquilo que ele vinculou na publicidade. Não pode depois falar que aquilo era só para os outros ficarem interessados no produto, mas que não existia. Ela tem o direito. Doutor Renan, nós sabemos que hoje em dia o setor de serviços é muito grande. Eu acho que todo mundo se utiliza de profissionais em diversos segmentos. Vamos pegar como exemplo um mecânico. Ele pode, por exemplo, efetuar o serviço sem fazer o orçamento? Ou isso é flexível? Não, a lei exige um orçamento. Toda vez que você leva, vamos dizer assim, algum produto que precise de orçamento, normalmente no caso de arrumo, para consertar, para arrumar, vou levar um celular na assistência técnica, vou levar o carro no mecânico, eles devem fornecer um orçamento. Podem pedir um prazo para dar orçamento, podem querer fazer uma análise. E esse orçamento, a lei, estabelece 10 dias, mas as próprias empresas normalmente aumentam até esse prazo para 15, 20, 30 dias da validade desse orçamento. Nesse orçamento deve estar discriminado a mão de obra, os materiais necessários, o tempo estimado para fazer o conserto, algo que em oficinas mecânicas nem sempre é cumprido, mas tem que estar especificado nesse orçamento. E se ele fizer o serviço sem te dar o orçamento, sem falar nada, você leva para fazer o orçamento, ele arruma, você pode brigar na justiça com a pessoa por isso, porque ela deveria ter feito o orçamento porque você tem o direito de recusar, você tem o direito de pesquisar em dois, três, quatro lugares antes. Tá certo, hein, doutor? Agora, e o que fazer se o vício do produto não for solucionado? Isso é o que, infelizmente, mais ocorre. Quando o vício do produto não é solucionado, primeiro vamos explicar como que funciona. Quando você compra um produto defeituoso, você entra em contato com uma pessoa que vendeu, com um fornecedor, só esclarecendo para as pessoas que estão nos ouvindo que fornecedores são todos ligados na cadeia produtiva até o produto chegar nas suas mãos. Isso pode ser a loja que vendeu e pode ser a fabricante do produto, que nem sempre se confundem com a mesma pessoa, aliás, quase nunca. Você compra um celular em alguma operadora, você pode entrar contra a operadora, entrar assim, reclamar contra a operadora que vendeu o celular com defeito, contra a fabricante do celular. A partir do momento que você reclamou, você fez a reclamação, a prestadora do serviço, o serviço do produto, tem 30 dias para solucionar o problema. Não solucionado esse problema em 30 dias, aí a opção é do consumidor. Muitas vezes, as lojas, elas dão a entender ao consumidor que a opção é delas, e não é, a opção é do consumidor. Ele tem três caminhos. Ele pode exigir o dinheiro de volta, ele pode exigir um produto novo, igualzinho que ele adquiriu, ou pode aceitar ficar o produto com abatimento do valor dele, tendo em vista a desvalorização do produto. E tem que ressalvar que essa escolha cabe ao consumidor e não ao fornecedor, por mais que, às vezes, o fornecedor tenta agariar para si essa função. A gente sabe que, muitas vezes, a gente fica refém dessas multinacionais, principalmente, das telecomunicações. E a gente, às vezes, não vê solução, porque se telefona, é um atendimento completamente eletrônico, você não fala, dificilmente você vai falar com o atendente e, às vezes, cai a ligação, o seu caso não é resolvido, você fica nervoso. Então, qual seria o modo mais prático de se resolver isso, doutor? Olha, quando, infelizmente, não tem um modo muito prático para resolver isso, mas o aconselho que a gente dá para todas as pessoas, quando for fazer alguma reclamação, anote o protocolo de reclamação. Se a ligação cair cinco vezes, muito comum em prestadores de serviço de internet e telefonia, anote os cinco protocolos. Se você recebeu alguma posição da loja, do fornecedor de serviço ou produto, peça por escrito, não confie na palavra do fornecedor. Nem sempre ele está de má fé, mas acontece muito. E o problema que eu falo para as pessoas é que, se nada for resolvido, na conversa, administrativamente, vai acabar no judiciário. E quando acaba no judiciário, tudo se resume a provas. Às vezes, você está coberto de direito, tem toda a razão e perde a ação porque você não consegue demonstrar o seu direito. Você não tem um número de protocolo das suas ligações, você não tem a nota fiscal do produto, você jogou fora a embalagem do produto, você não tem nada para comprovar que você comprou aquele produto naquele determinado estabelecimento, que você reclamou que eles não resolveram o problema. Então, como eu disse, não tem uma saída rápida, mas a saída que nós aconselhamos às pessoas é tentem resolver administrativamente, se não deu certo, não tem um prazo, deu 10 dias, não conseguiu resolver, não deram prazo para você, não falaram nada, procure um advogado, procure um PROCON, procure a Defensoria Pública e entre com a ação. E, de preferência, tenha os documentos resguardados para você ter mais chance de êxito no futuro, para você provar e ganhar do judiciário a indenização que você tem direito. Doutor Renan, muitas dessas empresas, inclusive, mantêm o serviço de ouvidoria. Sim. Às vezes, até nos aconselham a guardar esses protocolos realmente para depois se formular a queixa. Só que a gente tem visto casos, inclusive, de pessoas até que comentam em jornais, em televisão, que não tem adiantado também muita coisa. Daí, então, se parte, como o senhor falou, então, para... Ah, sim, se reclamou, tentou resolver... Na verdade, nós também vamos deixar bem claro que você não tem que ficar batendo cabeça muito tempo com a loja. Ou a gente fala que o bom senso é que impera. Então, tenta te resolver com a loja. Peça para ela resolver o teu problema ou ligue, no caso, que você não encontra a loja, serviço de telefonia, ligue para o saque. Não resolveu na primeira vez? Não resolveu na segunda vez? Entre com a ação no judiciário, que é o único meio de conseguir solucionar. às vezes não é tão rápido quanto a pessoa gostaria, mas, às vezes, é mais rápido do que ela ficar esperando que aquela prestadora de serviço atenda o seu telefone e diga que ela irá resolver em 30 dias e que ela não irá fazer isso, na verdade. Está certo, então, doutor. Mais uma última perguntinha. Pois dá. E bem rápido, o senhor responda, por gentileza, que nós estamos finalizando. No caso, por exemplo, dessa gravação, que todos eles têm uma gravação, telefônica, a gente pede a gravação e essa gravação, às vezes, demora e, às vezes, não vem. Isso também é passível de... Sim, também pode entrar no judiciário e pedir. Eles são obrigados a entregar essa gravação. Normalmente, quando você entra com uma ação contra essas empresas que no nosso escritório, infelizmente, é muito comum isso, muitos dos nossos clientes procuram por esse motivo, nós pedimos que a empresa forneça as gravações dos protocolos informados pelos nossos clientes. E, muitas vezes, eles não fornecem, até porque, se eles fornecerem essas gravações, eles vão acabar se acusando ainda mais, eles vão provar que eles não resolveram o problema, que eles disseram que iam conseguir e não fizeram nada. Então, infelizmente, isso acontece. Mas, voltamos a frisar, a pessoa sempre pode socorrer-se do judiciário. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa e esperamos que ele tenha sido de grande valia para você que acompanha a programação da TV Câmara e, mais uma vez, obrigado, doutor Renan, pela participação e por sua valorosa explanação. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto e um outro profissional do direito que vai falar sobre direitos e deveres do cidadão. E, mais uma vez, obrigado pela audiência. TV Câmara, o canal do Legislativo. E, mais uma vez,